A gente segue dando detalhamentos nesta investigação do que pode ser uma das maiores, se não a maior chacina nesta região do Brasil. Dez pessoas são procuradas, sete corpos foram encontrados. Eu vou agora com o Fred Silveira, que está junto com o delegado Hilmo Braga, que inclusive é da Inteligência e Ações Estratégicas da Polícia Civil do Estado de Goiás, e ele vai trazer qual é o andamento neste momento, a atualização de última hora, com informações precisas desta investigação. Fred, boa noite, contigo. Boa noite, Branquinho, boa noite para você que nos acompanha. Exatamente, desses dez corpos, a polícia já conseguiu localizar sete desses corpos, o último localizado na casa, que era usada como cativeiro. E esse corpo, Branquinho, possivelmente de um homem. Por que a gente fala possivelmente? Porque isso, até a própria identidade, ela precisa ser oficializada pela Polícia Técnico-Científica de quem se trata de fato esse corpo. A gente lembra aqui que pai e filho ainda estão desaparecidos, ao todo seriam ali quatro corpos desaparecidos, pelo menos a polícia trabalha com essa linha de investigação. E agora, a partir desse momento, que encontram um corpo, três corpos ainda precisam ser encontrados em toda essa situação. Eu estou aqui com o delegado ao meu lado, o doutor Hilmo, que vai conversar com a gente um pouco. Doutor, as investigações que envolvem polícias de outros estados também, que estão caminhando, e um negócio complicado de se entender e também de se explicar. A gente percebe que toda a confusão teria começado com a contratação dos dois criminosos, que trabalham, inclusive, na fazenda do Marcos. E depois de tudo isso, pelo menos pelo que a gente percebe, de dez vítimas, se trata de uma situação que fugiu completamente do controle. Não é isso? Boa noite. Boa noite, Fred, Branquinho. Prazer falar com vocês. Registrando nossos sentimentos, obviamente, aos familiares e amigos de tantas vítimas nesse bárbaro crime cometido. E reiterar que a Polícia Civil do Estado de Goiás, desde que tomou conhecimento da eventual conexão entre os dois veículos carbonizados, e tendo em vista a gravidade dos fatos, criou uma força-tarefa com aproximadamente 50 policiais, coordenados por mim, para atuar no Estado de Goiás em torno e apoio integral e absoluto à Polícia Civil de Minas Gerais e do Distrito Federal. E caminhamos nas investigações, diversas versões estão sendo investigadas. É importante que fique muito claro que trata-se de um crime extremamente complexo, com inúmeras nuances, e todas elas precisarão ser devidamente esclarecidas. Nós trabalhamos com diversas possibilidades, mas no atual momento, o que nós temos de concreto? Bom, foram encontrados dois veículos carbonizados, supostamente com essas familiares do sexo feminino de Marcos e de Tiago. A partir do momento em que nós trabalhamos com esta hipótese, inicialmente foi analisada a possibilidade de um crime de homicídio, visto que haviam ocorrido algumas desavenças familiares, Mas, hoje, a principal linha investigativa caminha no sentido de que houve, sim, um crime patrimonial, seja distorção mediante sequestro ou sequestro relâmpago, que foi engendrado por esses três criminosos. Dois presos pela Polícia Civil do Estado de Goiás, um pela DENARC e outro pelo GEPATRE e GOI do Estado de Goiás, e o terceiro elemento preso pela Polícia Civil do Distrito Federal. Com a prisão desses três elementos e o achado deste cativeiro, aonde, supostamente, o terceiro preso esteve ali guardando essas vítimas, quatro mulheres e dois homens, no interior deste cativeiro, tudo caminha para a conclusão de que foi realmente um crime patrimonial. Ou seja, esses três criminosos, é possível que tenha havido, no começo, alguma participação de Marcos e Tiago na extorsão mediante sequestro, seja uma extorsão verdadeira ou um falso sequestro, mas, com a evolução do crime, os três criminosos presos, não satisfeitos com a pequena monta de valores que talvez tenham obtido de Marcos e de Tiago, decidiram cometer novos delitos. E aí passaram a envolver os familiares, especialmente mulheres e ex-mulheres de Tiago e Marcos, passando, então, a fazer contatos para, possivelmente, extorquir quantias em dinheiro. Quando, então, essas vítimas passaram a desconfiar da ação delituosa, muito provavelmente, os criminosos, com receio de serem delatados às autoridades policiais, decidiram queimar essas mulheres mortas e matar essas vítimas no local. Agora, a amante do Marcos, ela não tinha, inicialmente, nada a ver com a situação do sequestro ali. Por que ela foi morta? A polícia já descobriu qual teria sido o motivo dos assassinos também terem ido atrás dela? Bom, em princípio, nós não temos a confirmação que ela e sua filha, Ana Beatriz, estão mortas. Mas tudo indica por diversos fatores. O primeiro deles, há alguns indícios nos autos que dão conta de que, no cativeiro, estiveram lá, por quatro a cinco dias, quatro mulheres. Então, acreditamos, como a cabeleireira Elisamar não ficou neste cativeiro, acreditamos que seja a esposa de Marcos, Renata e sua filha, bem como esta segunda vítima e sua filha. É possível que as quatro tenham estado neste mesmo cativeiro. E o segundo elemento de convicção que nos leva a esta linha investigativa versa sobre o alto poder aquisitivo desta que era a ex-esposa e atual amante de Marcos, com quem haviam alguns contatos pretéritos. É possível que tenha havido algum tipo de contato ou para convidar esta ex-esposa até o local do cativeiro para um contato amoroso, ou mesmo algum contato de socorro, ou mesmo algum tipo de extorsão mediante sequestro. Eu vou passar, inclusive, para o Branquinho. Branquinho, eu tenho certeza que você tem alguma pergunta aqui para o professor. A gente acaba confundindo com o delegado aqui também, que é também professor universitário. Se você tiver qualquer pergunta, Branquinho, eu repasso aqui para o delegado. Fred, o delegado Rilmo Braga trouxe informações valiosíssimas, valiosíssimas. Eu quero, por favor, que coloque na tela os três homens que foram presos. Aqui está o Gideon Batista. Ele foi preso, suspeito, ali de participação, inclusive suspeito de ter participado de execuções, porque ele estava com as mãos queimadas. E aí, o Horácio é preso e conta que, segundo a versão dele, o Tiago e o Marcos, pai e filho, teriam encomendado o crime. Até ali, um crime de extorsão mediante sequestro. O Tiago e o Marcos, criminosos com Tomazes, ali da região do Distrito Federal, né? E aí, teriam contratado o serviço do Horácio. O Fabrício seria quem ficou ali, né, fazendo a vigia do cativeiro. E aí, quando o Horácio é pego, ele conta a seguinte história. Ele fala que teria sido contratado e tudo mais, e que a morte ali, tanto da Elisamar, quanto das crianças, quanto também a morte de Renata e Gabriela, esposa de Marcos, teria sido encomendada por Marcos e Tiago. Mas, veio o depoimento também do Fabrício. E isso aí mudou bastante a linha de investigação. No momento, eu quero saber, do delegado Rilmo Braga, qual é a linha mais forte de investigação e por que se tem evidências, quais são essas evidências que apontam que Marcos e Tiago estão mortos. Porque não é isso que o Horácio traz no depoimento dele, né? Bom, Branquinho, como você bem sabe, porque é um estudioso da área, obviamente que a autoria intelectual desse crime poderia gerar majorante de pena e agravante de pena. Então, é muito possível que o Horácio esteja trazendo para os autos algumas mentiras. Então, quando uma determinada pessoa é presa como executora de crimes bárbaros como esse e aponta terceiros como mandante, isso é perfeitamente natural no submundo da criminalidade e na doutrina policial. Em princípio, é possível que a versão seja verdadeira? É claro que sim, como todas as versões que existem são investigadas como linhas investigativas nesse momento. Mas, em princípio, não há nenhuma informação para além deste interrogatório, deste indivíduo que é o autor e executor direto das mortes, não há nenhum outro indício nos autos que dão conta de que Marcos e Tiago poderiam ter qualquer motivo para tentar contra a vida de suas esposas, ex-esposas e, principalmente, contra suas filhas. Pode ser, doutor, que ali, quando eles foram contratados, a gente fala que o senhor coloca essas duas situações, né, de um sequestro verdadeiro ou um sequestro falso, porque o Tiago e o Marcos, com o Tomazes, no crime, tinham relação de crime aí com outros criminosos, deviam dinheiro, aquela coisa toda, teve imóvel ali que foi vendido e aquela coisa, e eles podem ter pego esse dinheiro, gastado ele, coisa assim, coisa e tal. Pode ser que eles tenham contratado esses homens aqui, o Horácio chegou a morar na casa do Marcos, era parceiro de crime dele, pode ser que tenha contratado ele para passar um susto, simular um sequestro, e ali a gente teve que pagar um resgate, e ali que o dinheiro foi embora, e coisa e tal. Mas, aí vem a história, né, entra a Cláudia na história. Quem é a Cláudia? O delegado falou, mas só para a gente puxar melhor, porque a gente explica bem, a Cláudia, ela havia sido casada com o Marcos, ela separou do Marcos, ela depois virou amante dele, tinha uma filha com ele, e aí essas duas pessoas somem. Delegado Rilmo Braga, nos chega a informação de que, o senhor bem disse que essas mulheres, quatro mulheres passaram pelo cativeiro, mensagens do celular do Marcos foram enviadas ao celular da Cláudia pedindo dinheiro. Pode ser que não sejam, nem Marcos, nem o Tiago já ali enviando essas mensagens. Exatamente, Braquinho, você matou a charada. Ao que tudo indica, quando dá o envio dessas mensagens, não confirmamos ainda o conteúdo, pode ter sido a solicitação de valores e pode ter sido um convite de socorro ou de empréstimo financeiro no local, mas essas mensagens teriam sido mandadas pelos criminosos, visto que muito possivelmente, Marcos e Tiago já estariam mortos. Ou seja, isto confirma toda a versão que a Polícia Civil do Estado de Goiás tem trabalhado desde o começo. Ora, se nós temos um cativeiro e temos um sequestro, como você bem disse, é possível que tenha havido em um primeiro momento um falso sequestro e depois desse falso sequestro os criminosos originários decidiram matá-los para continuar extorquindo as esposas e as esposas? É perfeitamente possível. Primeiro, que a esposa de Marcos havia recebido um valor de aproximadamente 100 mil recentemente de um empréstimo bancário e segundo, porque justamente a Cláudia, com quem Marcos mantinha um relacionamento de muita intimidade e confiança, ela dispunha de valores de altas quantias em dinheiro que poderia, óbvio, ser objeto de uma extorsão por parte desses criminosos. Então, certamente, utilizando a nomenclatura juridicamente técnica agora, houve uma progressão criminosa. Os criminosos planejavam o X e não contentes com os valores obtidos decidiram fazer com que essa extorsão mediante sequestro ou sequestro relâmpago se avançasse. E, neste avanço, houve um ruído e má execução e para que as mulheres e as mulheres não fizessem contato com a polícia, eles decidiram matá-las e, lamentavelmente, essa barbaridade envolvendo essas crianças que estavam, infelizmente, no lugar errado e no momento também errado. Agora, delegado, dos presos, eles chegam a confessar, eles falam alguma coisa, eles falam sobre os corpos, em algum momento citam o pai e filho, o Tiago e o Marcos? Não somente citam, mas, neste exato momento, está sendo realizada uma operação policial, já foi feita uma operação durante a madrugada, justamente com a colaboração desses indivíduos na tentativa do achado desses dois cadáveres. É o que nós acreditamos que vai ocorrer nas próximas horas. Branquinho, temos aí, mais ou menos, no tempo habitual, teria os 10 dias do inquérito. Pela experiência do senhor de muito tempo de polícia, se encerra esse inquérito? Está próximo de se encerrar? Negativo, Branquinho. Esse inquérito é um clássico exemplo de procedimento que deverá ser objeto de a instauração de outro inquérito apartado. Prazo de 10 dias é extremamente exíguo porque, conforme registrado a Lures, são dezenas de linhas investigativas. Todas essas informações que estamos trazendo são possibilidades que carecem de confirmações, sejam confirmações de inteligência policial, bancárias, telemáticas, telefônicas, ou seja, uma gama enorme de diligências que precisarão ser realizadas em princípio pela Polícia Civil do Distrito Federal porque, se o crime é de sequestro, a consumação ocorreu no Distrito Federal. Caso nós venhamos a vislumbrar homicídio, aí, obviamente, que a competência passa a ser do Estado de Goiás. Mas, neste exato momento, a principal tese é de que foi crime patrimonial e, havendo extorsão mediante sequestro, a consumação teria ocorrido no Distrito Federal, o que, obviamente, não faz com que a Polícia Civil vire as costas para esse caso. Manteremos a nossa força-tarefa, mais de 50 policiais à disposição para apoio pronto e interrupto à brilhante Polícia Civil do Distrito Federal.